Um dos must haves da estação é o blazer colorido. Na hora de escolher não tive dúvidas, apostei no amarelo. Isso gente, depois de alguns anos com a sensação de que já passam amarelas e não poderia usar essa cor. Olha só como estava errada. Pra compor o look charme chique, uma regatinha básica e um shorts desfiado. Outro hit dos dias quentes. O cinto e a faixinha de cabelo garantiram o acabamento e o ar doce da produção. Nos pés, sandália huarache, toda aberta e trançada. A releitura das sandálias mexicanas pra fechar o look. E aí, curtiu? Mais produções no Instagram, Erico Kazak. Save some time to understand.